Mano, isso aqui simplesmente ficou sensacional, cara. Eu já trouxe aqui uns anos atrás, faz muito tempo, alguns mods que transformavam o Skyrim meio que no Dark Souls, né? No combate, jogabilidade e tal, né? Tentava. Mas isso aqui foi algo que eu vi, assim, que tá a um outro nível. Simplesmente recriaram o mapa de Dark Souls 1 dentro do Skyrim. Um mapa inteiro, assim, eu arrisco a dizer que eu acho que 90, 80% do mapa ali completamente explorável de Dark Souls 1 dentro do Skyrim. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, que isso aqui me arrancou um sorriso sincero ali, eu andando, explorando. Eu achei muito bacana. O criador desse mod é o Rudolf Sergei. E, né, eu vou deixar os links aí, se vocês quiserem instalar na sua versão do Skyrim. E vou só dar um breve tutorial pelo fato de que eu fiquei bem perdido, fazia tempo que eu não instalava mod e o cara não ensina nada como instalar o próprio mod dele. Ele parte do princípio que você já sabe instalar mods, né? Mas basicamente você vai baixar um zip, você vai baixar ali aquele gerenciadorzinho de mods, né, que é o NMM. E, né, você vai selecionar a sua pasta do Skyrim e vai pedir pra carregar o zip e esperar instalar. Feito isso, você vai abrir o Skyrim e você vai ter ali, né, uma localização adicionada no seu mapa, perto de Writram, onde você vai encontrar uma Honey Wifo ali e você vai poder teleportar para Lordram. Mano, eu vou falar que a primeira coisa aqui nesse negócio que me chamou muito a atenção, que tipo, eu fiquei muito, sei lá, serelepe, foi que eles adaptaram o próprio mapa de Lordram pra dentro do Skyrim. Então é como se Lordram tivesse agora um mapa de mundo aberto dentro de Dark Souls, né, com tudo ali localizado e certinho, né, pra você teleportar e fazer fast travel se você precisar. O que, cara, eu achei isso muito legal, né, com aquele estilo de mapa do próprio Skyrim, mas representando Lordram. Fenomenal, muito bacana esse mapa aí que eles fizeram, tá? É o primeiro ponto alto aí. Bem, então a gente vai pra Undead Asylum, né, que é a primeira área do mapa ali. Ele já tem diversas áreas liberadas, tá? E Undead Asylum é simplesmente a réplica fiel aqui. Uma coisa que vocês estão notando é que não tem bichos. Pois é, eu não sei se o desenvolvedor tem a intenção de adicionar monstros e etc, ou se é pra apenas fazer um tour dentro de Skyrim com relação aos mods Dark Souls, porque você não acha. Mas você acha, por exemplo, coisinhas piscando que funcionam como baú onde você pode lutear, né, tem algumas áreas onde tem itens no Dark Souls ou baús que ele colocou ali, colocou alguns itenzinhos dentro pra você pegar, tá? Mas não tem inimigos, tem, assim, chefes, NPCs que são só um molde parado, você não pode falar com eles nem nada. Não sei se é uma intenção do desenvolvedor fazer isso no futuro. Seria bacana a gente realmente ter o Dark Souls um por um ali dentro do Skyrim com a posição dos inimigos, ou com, sei lá, que sejam inimigos que sejam imitações, como tem uma aqui que eles fizeram. Então, tipo, seria muito bacana, né? Mas a gente tem ali, primeiro, Undead Asylum sendo lindamente explorável aí, tá? Do jeitinho que é no Dark Souls. E no final, óbvio, né, que a gente tem o corvo ali onde a gente pode encostar nele e a gente vai ser levado, sim, para Firelink Shrine. Detalhe bonito que ele colocou a musiquinha de Firelink Shrine aqui, então você já chega, se sente em casa, né? Como eu falei, não existe nenhum NPC aqui, mas existem algumas representações, como o corvo, como o Frumpt ali, ou o que você pode ir lá para o King of the Force Flaming. Mas, assim, cara, tá lindo também o Firelink Shrine, igualzinho, né, cara? E você pode ir para qualquer, literalmente, qualquer canto. Tem uma área ou outra ali que ele fala que ainda está em desenvolvimento e tal, mas eu andei muito livremente nesse mapa, cara, eu achei quase tudo, né? A gente tem Ander de Burg, que está fenomenal aí, totalmente bem feito. Tem aquela área da Ponte do Dragão também, onde tem, de fato, um dragão ali, na mesma posição, você pode atacar esse dragão, que ele fica bem bugadão, ele fica viajando pelo mar, atravessando as paredes. Mas o legal é que ele pousa, ele pousou, pelo menos comigo ali, no lugar do mesmo dragão, do mesmo Ivor de Dark Souls, e ele soprou fogo igualzinho, maluco, foi igualzinho. Eu me senti muito na vibe, só faltou falecer para o fogo, só que eu coloquei no face ali no Sky, então não faleci, não. Mas, cara, maravilhoso, né? A gente tem a área ali do ferreiro, embora a gente não tenha o ferreiro de fato. A gente tem Darkroot Garden, né, o jardim, com um Titanite Demon que ele colocou ali, que é só uma estátua também para representar. Também tem a representação 100% ali de Sanford, onde você pode andar, se sai, etc. Só não tem as armadilhas de Sanford ali, mas você pode andar por Sanford normalmente, se você quiser. Claro que também tem Blighttown, e aqui rodando a 60 FPS, e eu consegui falecer em Blighttown, mesmo sem inimigo. É, acho que é a maldição desse mapa aqui, né? Mas Blighttown também ficou bem maneiro, a única diferença de Blighttown é que eu achei que a cor ficou bem azuladona, assim, né, é, sei lá, no, no... A parte de baixo não parecia muito Blighttown, mas, cara, ficou idêntico o mapa todo, né? E, óbvio que a gente tem também um dos melhores mapas de Dark Souls, mas que para acessar ele, vocês sabem, né, tem que descer todas aquelas raízes da árvore. E, nossa, foi complicado. Eu ativei até o modo Deus aqui do Sky para poder descer logo e ver o que tinha lá embaixo, porque eu faleci um punhado de vezes aqui. E, claro, né, nós temos sim aqui Ash Lake, um dos mapas mais belos de Dark Souls 1. Até a música de Ash Lake tá aqui, maluco. Quando eu cheguei e tocou a musiquinha, eu falei, mano, que bacana. Foi muito legal ver isso. Estando na experiência do Skyrim. Tem a Hidra, né, como uma estátua. Tem o próprio lá no fim, lá, né, o dragãozão, só não dá para arrancar o rabo dele. E tem Ash Lake lindo aí, bem representada. Ash Lake tem uma área do mapa que é parte só de Ash Lake, né? Então, tipo, ele cria um outro mapa para Ash Lake ali, o que é meio até complicado de sair de ali. Mas, cara, fenomenal também, muito bacana, né? E eu sei, eu sei que vocês querem ver um dos mapas mais brabos de Dark Souls, que é Anor Londor. E é claro que a gente tem Anor Londor aqui. Que, inclusive, ficou muito bem representado no mapa ali de Skyrim. Mostrando as cidades. Cara, eu achei muito lindo. Ficou igual o Anor Londor mesmo. Porque na cutscene do Dark Souls a gente tem aquela visão de Anor Londor de cima, assim. Cara, fenomenal. Ficou muito bacana. E fizeram todo o mapinha de Anor Londor. Até o elevador. Aquele elevador que vai subir. Vida descendo. Ele fez também. Você também pode visitar, se você quiser, a arena dos Moogwarns. Tem pena que a gente não tem a estátua dos dois ali. Mas, subindo os elevadores, que também ficaram idênticos ali. a gente tem, sim, a Gwynevere, o Moogwarns da Gwynevere com a musiquinha. Tudo muito bonito também. Muito bem feito, né? E assim, isso aqui que eu mostrei foi um negócio que eu explorei ali até um pouco rápido. Mas ficou muito bacana essa ideia aqui. Ficou muito da hora essa recriação de Dark Souls dentro do Skyrim, cara. assim, me tirou um sorriso sincero, vai. Eu andando pelos mapas, pelas áreas ali, acessando. Assim, eu fiquei bem feliz. Eu espero que, não sei se é a ideia, né? Como eu falei, colocar futuramente inimigos e tal. Mas, cara, seria muito legal se tivesse, né? Mas isso é só uma fração, né? Tem outros lugares que eu visitei, tipo, como o mundo da pintura está totalmente acessível ali. a própria DLC do História do Abismo. Você pode ir para a arena dele. Você pode ver humanos ali na DLC. Então, assim, tem muito conteúdo, vai. Tem tudo ali quase de Dark Souls. Está quase 100% esse mapa aí recriado dentro de Skyrim, cara. Isso é fenomenal. O desenvolvedor também está fazendo o Dark Souls 3 ali, mas está bem no iniciozinho, tá? Então, eu acredito que a ideia dele seja reconstruir esses mapas dentro do game, né? Quero ver recriarem Eldering. Esse é o verdadeiro desafio. Mas, brincadeira, né? Ficou muito incrível. Ficou maravilhoso. E vamos ver se um dia, sei lá, né? As pessoas... Pode não ser o próprio modder, né? Mas pode ter outros modders que vão lá e colocam os inimigos ali. Não precisa nem ser os inimigos iguais, mas se tiver inimigos do próprio Skyrim ali para você enfrentar e tal, algumas quests, seria bacana demais, né? Eu baixaria e jogaria tudinho, vai. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Lembrando que os links estão aí para vocês instalarem. Não é tão complicado assim. Talvez seja a primeira vez que você está instalando. Você tem um pouquinho ali de demora e tal. Mas, assim, fácil, tá? E eu, lembrando que eu instalei isso daí usando o Skyrim Special Edition, tá? Eu acho que funciona nos outros modos também, mas eu utilizei o Special Edition, tá? Basicamente, é isso. E eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.